O que são os contratos multidimensionais? Na verdade, os contratos multidimensionais, a gente colocou como definição todo aquele vínculo, aquelas repercussões multidimensionais que são geradas a partir das nossas ações e atitudes, dos nossos hábitos no dia a dia. Então, veja bem, é importante entender que a gente coloca uma definição para os contratos multidimensionais. Às vezes, quando a gente escuta aquela palavra contratos, a gente imagina contratos assinados, reconhecidos em cartório, alguma coisa nesse sentido. Não, a gente tira essa definição e a gente abrange um pouquinho mais, que são a questão dos contratos multidimensionais, que seriam exatamente todo o vínculo e afinizações que a gente faz provenientes das nossas ações no dia a dia. Então, imagina, cada ação que a gente faz, cada escolha, cada hábito que a gente tem, a gente está se afinizando com determinado tipo, determinado padrão de consciências, de consciências extrafísicas que estão nos acompanhando. Então, essa na realidade é a definição de contratos multidimensionais. E a gente consegue entender isso até pegando como exemplo, exatamente como exemplo mesmo, a questão intrafísica, a questão do nosso dia a dia. A gente acaba se afinizando, dependente das nossas ações, dependendo do tipo de tarefas que a gente está fazendo, a gente acaba se afinizando com determinado tipo de pessoa. Por exemplo, se o meu interesse é mais o estudo ou é mais determinado assunto, eu vou acabar me afinizando com aquelas pessoas que também se interessam por aquilo. E da mesma forma é multidimensionalmente. À medida que a gente pensa em determinadas questões ou tem nossa intenção voltada para um foco, a gente acaba tendo companhias extrafísicas de acordo com aquele nosso padrão, aquela nossa intencionalidade.